Olá, meu nome é Sebastián, trabalho na SR Corse, e estou apresentando a vocês uma Ducati 999-2006, que a gente fez inteira, personalizou inteira a moto, original essa moto era vermelha e Ricardo, o cliente, o proprietário, quando procurou a gente, queria algo bem diferente, queria radicalizar, queria fazer algo bem diferente. É um projeto que demorou dois anos para finalizar e ainda falta alguns detalhes a mudar. Basicamente foi feita a parte do chassis B, a gente tirou o suporte de pedaleira, porque é um modelo bi posto, a gente fez monoposto, fez a reveta em carbono, para tentar manter a linha Ducati a gente colocou, arrancou o farol das 999 e colocamos um farol de Monster e uma lanterna de hipermotard de 1100. As cores da ideia era sair um pouco do básico da Ducati, aquela cor vermelha, e partimos por uma cor fosca, destacando o chassis. A gente um pouco escura a moto para poder destacar a cor do chassis, que era o que interessava no trabalho. A gente fez um spoiler na mão, fez a reveta, os dutos são os dutos originais retrabalhados, algo que até agora ninguém fez, utilizar o mesmo duto só que retrabalhado. O painel original na frente foi trazido para trás, o suporte de placa, o suporte de farol, tudo que foi feito no alumínio nessa moto, foi feito aqui, do zero. E o resto foi trabalhado, tudo a parte da anodização, se encaixam os parafusos, só a parte estética, mas que demorou um tempo. Também o reservatório de água que originava na frente do reador foi trazido aqui embaixo, que não dá para ver agora, mas foi tudo trabalhado, o contato foi tirado da frente, foi colocado dentro da caixa. Tem muita coisa, muita coisa para falar dela, era mais fácil falar com uma original do lado para poder apreciar a diferença. E bom, espero que gostem dela e nosso trabalho é sempre. Obrigado. E aí 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 E aí